Vamos nessa cruzada, vamos falar de Grêmio? Agora, no final de 2024, o Grêmio vai encerrar alguns ciclos, muito provavelmente. Eu tenho aqui uma lista de nove nomes que estarão com o seu contrato se encerrando, e eu quero trazer aqui pra vocês. Mas antes, deixa aqui o seu like, o seu comentário, se você acha que tem algum jogador que deveria permanecer, se todos dessa lista deveriam sair, enfim, eu quero a sua opinião. Se você não é inscrito, olhando aqui no canal, por favor, se inscreva no canal Zona Grêmista. Vamos lá, vou começar pelo Reinaldo. O Reinaldo que terá o seu contrato se encerrando ao final da temporada. O Reinaldo, cara, assim, eu sei que tem uma galera aí que não curte nada, nada, nada do Reinaldo. Eu também tenho muitas críticas em relação ao Reinaldo, tá? Eu sei o quanto o Reinaldo não entrega na parte defensiva, mas, em compensação, eu sei o quanto ele entrega na parte ofensiva. O que o Grêmio precisa definir é, o Grêmio vai trabalhar pra, de alguma forma, proteger o Reinaldo, sabe? Deixar uma defesa um pouco mais sólida, enfim. Isso que o Grêmio precisa pensar. Se não vai acontecer, não é legal o Reinaldo permanecer aqui, porque a gente vai continuar com o mesmo problema. E também tem outra coisa, tá? O Reinaldo, se definirmos aqui que o Reinaldo não serve de maneira nenhuma, nem olhando a parte ofensiva, nem a parte defensiva, porque ele é um jogador assim, assado e tal, o Reinaldo, pelo menos na minha opinião, ele tá na frente de todos os outros, todos os outros laterais que estão aqui no Grêmio. Vocês podem até querer ponderar um pouco o João Pedro, mas o João Pedro vem fazendo, eu acho, uns 10 últimos jogos dele, no mínimo, assim, ó, lamentáveis. As partidas estão lamentáveis. Então, assim, se definirmos aqui que o Reinaldo não serve de maneira nenhuma, teremos que contratar quatro. Um pro lugar do Reinaldo e mais outros três. Porque, como eu disse, na minha opinião, ele está à frente de todos os outros. Vamos lá. Jeromel. Esse aqui, valeu, Jeromel. Valeu por tudo. Tá num... Marcou na história do Grêmio. Teu nome está carimbado na história do Grêmio. Excelente zagueiro, mas a idade chega pra todo mundo e a idade chegou pro Jeromel. Vamos lá, vamos fazer aquela festa de despedida, etc, etc, mas assim, ó, Jeromel pra 2025, nem pensar. O Felipe Scheibe é um goleiro, né, que tem o seu contrato aí em vias de encerrar no final da temporada. Esse goleiro eu não tenho muito o que falar, porque um pouco vejo o goleiro. Hoje ele vai até jogar, né, na Copa FGF. Depois eu posso ter alguma opinião um pouco mais concreta sobre ele, mas, cara, o Grêmio está cheio de goleiro. Tem goleiro voltando, sabe? Eu acho que o Grêmio vai ter que tentar fazer algum negócio com esse goleiro. Nem que seja assim, ah, vamos renovar, mas pra emprestar depois. Tá? É beleza. Duqueiroz. Já sinalizou que não vai ficar. Tá? O Duqueiroz, ele não vai ficar. Então, esse não terá, com certeza, o seu contrato renovado. De contrato de empréstimo, tá? Fábio. Também já disse que vai se aposentar. A ideia dele é se aposentar. Alguém pode convencê-lo do contrário? Ah, pode acontecer. Mas ele já disse que não. Então, Fábio não vai ficar. Rodrigo Caio. Eu nem sei por que veio. Não sei por que veio. Porque quando o Grêmio pensou em Rodrigo Caio, nós aqui, que comentamos, falamos, como está a saúde do Rodrigo Caio? Como é que está o físico? Como está o joelho do Rodrigo Caio? Acreditamos que o Grêmio teria feito uma boa avaliação. Mas o fato é que ele não joga. Ele jogou, sei lá, errou 30 minutos. Nem sei se deu isso. E deu. Então, não, né? Rodrigo Caio é outro. Tem que vazar. Diego Costa. Qual o Diego Costa? O Diego Costa dos 15 jogos que ele fez. Ok, os jogos. Jogos muito bons. Ou o Diego Costa que ficou o resto todo do tempo parado. Qual o Diego Costa? O Grêmio vai precisar avaliar isso. Vai precisar avaliar, tá? E eu também tenho a opinião. Muitos aí têm a mesma opinião. Que o Diego Costa é um jogador de uma temporada. E a temporada dele é 2024. E depois, mano, um abraço. Acho que o Diego Costa não deveria permanecer também. O Grêmio deveria, sim, ir atrás de uma promessa. Alguma coisa assim, sabe? Como um 9. Vamos ter o Breath Wait aí. E também vai ficar o Arezzo. E a gente precisa ver mais do Arezzo. Para saber até onde esse jogador pode chegar. A gente sabe que ele tem potencial. Se coloca bastante esperança nele. Então, não pode ficar aqui o Diego Costa aqui um pouco dando uma barrada. Entendeu? Diego Costa. Valeu. Valeu, Diego Costa. Por tudo que fez nesses 15 jogos que tu conseguiu disputar até aqui, né? Nós estamos no dia 11 de setembro. Até aqui 15 jogos. Valeu. Mas eu acho que no final não vai ficar para 25. E aí, o Soteudo. O Soteudo que é o grande ponto de interrogação, tá? Eu acho mais por parte da torcida. Eu tenho a impressão que o Grêmio já definiu que vai ficar com o Soteudo. Não é um valor absurdo como muitos pintam aí. 5 milhões de dólares. Para um jogador que já é afirmado. Para um jogador de seleção. Para um jogador que provavelmente vai disputar mais uma Copa do Mundo. Não é um bagre. Está longe de ser um bagre. Não é um jogador que tu vai precisar de tempo para saber o que vai render. O que não vai... Não, o Soteudo é aquilo ali, tá? Tem jogos que ele vai muito bem. Muito bem. Vai salvar o Grêmio. E tem jogos que ele não vai tão bem assim. Mas, principalmente, ele não vai tão bem assim quando o sistema ofensivo está indo mal. Muitas vezes o Soteudo afunda junto. Então... Mas tem outras vezes, como eu disse, ele salva. Ele é o cara que carrega aquilo ali nas costas. Então, 5 de dólares. Hoje, no mercado, olhando o quanto se está investindo em contratações. Cara, Soteudo é o tiro mais certo que dá para dar com 5 de dólares. Mas, Soteudo é o seu tiro mais certo. O Grêmio ainda pode chorar um pouquinho. Pode tentar baixar. Acho que o Santos não vai aliviar. Porque o Santos sabe o potencial desse jogador. E o Rafael Cabral? O Rafael Cabral também deve sair ao final da temporada. Porque o Grando deve estar retornando. E o Cabral, o Grêmio, vai dizer muito obrigado. E tchau. Foi bom enquanto durou. Vai ser mais ou menos isso que o Grêmio vai agradecer. Enfim, ó. E na minha opinião, nem tem que ficar o Rafael Cabral. Vai ter volta de muito goleiro. Vai ficar empilhado de goleiros aqui. O Grêmio já vai ter que ver o que vai fazer com esses goleiros. O Rafael Cabral, o Grêmio não precisa pensar muito. Sabe? É só não continuar. Só não continua. Não precisa estar achando o clube, etc. para ele. Bom, é isso, pessoal. Agora eu quero a sua opinião. O que você acha dessa lista? Eu vou repetir a lista aqui para você não se perder. Quem está com o seu contrato encerrando ao final de 2024? Reinaldo, Jeromel, Soteudo, Diego Costa, Rafael Cabral, Felipe Schaibing, Duqueiroz, Fábio e Rodrigo Caio. Algum nome dá para aproveitar dessa lista? Deixe aqui para mim nos comentários. Não esqueça do like. O seu like é muito importante. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremisto, canal de torcida tricolor. Tchau.